Em busca dos meus sonhos, dia e noite batalhei E nesta caminhada só eu sei o que eu passei Tive que insistir, nunca parei de sorrir E como resultado, Deus me colocou aqui No topo, resplandecendo, sendo abençoado GD-Chefe aqui nos trap, esquece, passei bolado Dina vira roletando, sempre igualmente a milhão Representei o meu talento, vi que não foi em vão Não é querendo me exaltar, mando logo o papo reto Acredite nos meus sonhos, Deus patrocina o resto E de ponta a ponta, tô chegando no Brasil Mas foi com humildade que meu nome explodiu hoje Parti para o bailão de azira rebaixado Com o cabelo na régua e o povo cravejado E a recepção que causa emoção Cada sorriso estampado contagia o coração Fui abençoado, exaltado de repente Hoje tô desbrava no mundo, na linha de frente Vivendo os meus sonhos, nesta trajetória Já passei mil soltou, hoje são só dias de glória E de cordão cravejado, o beck sempre bolado Aprende desde pequeno, a ser bom mas não otário São as que se destacam, e eu sei que elas gostam Cada pergunta vulgar, pra elas tem E como é o beck dos novo Lacoste é o pano Tudo que tenho conquistei sim, foi trabalhando Aprende a cada dia, uma nova lição Compartilhar conhecimento vai ser sempre bom E foi degrau por degrau, que cheguei na caminhada Hoje ouço o meu som, na boca da melosada Desce balde de chelo, um cano em Red Bull Que o dia tá na paz, hoje nós tá sul-sul Fui abençoado, exaltado de repente Hoje tô desbrava no mundo, na linha de frente Vivendo os meus sonhos, nesta trajetória Já passei mil soltou, hoje são só dias de glória Fui abençoado, exaltado de repente Hoje tô desbrava no mundo, na linha de frente Vivendo os meus sonhos, nesta trajetória Já passei mil soltou, hoje são só dias de glória